Graças a Deus. Pessoal dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, quero dizer desde já que estou muito grata, quero agradecer a oportunidade, a irmã Macilene já tinha me convidado algumas vezes, mas eu sempre dizia, deixa pra depois, irmã, deixa pra depois, né? Mas o Senhor acabou puxando minha orelha e eu disse, não, eu não posso fazer isso, né? Certo que eu não sou uma pregadora, mas todos nós que somos servos do Altíssimo, todos nós que lemos a palavra, todos nós que temos o mínimo de comunhão com Deus, somos capazes de vir à frente e dizer coisas maravilhosas do Senhor, né? Porque é dele, por ele, para ele, né? Todas as coisas. Então, assim, de mim mesma nada tenho. Nada mesmo. Se não vier do Senhor, se não for o Senhor, para falar nesta noite, certamente de mim nada de bom sairia. Então, assim, quando a irmã, quando depois eu disse, não, irmã, deixa pra depois, quando passar a festa, né, da igreja, porque a gente está organizando bazar, cantina, a gente chega três horas da tarde, já emenda com a oração, e meu tempo vai ficar, assim, tão reduzido pra poder preparar, né, uma palavra e as coisas do Senhor. E eu muito preocupada, eu queria fazer alguma coisa realmente melhor, me dedicar mais, mas aí eu fiquei realmente envergonhada, o Senhor me confrontou, eu fui lá na irmã Marcilene, não foi, irmã, não, irmã, eu vou, eu vou sim, porque aí eu leio um salmo e dou meu testemunho, né, foi o que eu pensei, não foi, irmã? Só que o Senhor faz como Ele quer, da forma que quer, né, a gente, o homem planeja, mas quem decide é, é, o Senhor disse que não era isso, né, que o Senhor queria falar outra coisa. E eu pensando, mas Senhor, o que o Senhor, o que eu vou falar? Porque é um culto de oração, e o que é que eu vou falar? Porque, assim, na verdade, eu ainda não consegui digerir a palavra da semana passada. Quem estava aqui sexta-feira passada? Foi tremendo, né, foi uma palavra realmente do céu, foi uma, eu digo que foi uma revelação do céu, aquela palavra, não foi uma palavra comum, né, e, assim, eu até tinha comentado com a irmã, com a irmã Lidiane, eu falei com ela depois da palavra, disse, irmã, eu já ouvi muito sobre, muitas ministrações em cima de Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos, né, mas 100% das ministrações que eu tinha ouvido sobre essa passagem contavam aquilo que é muito lógico, falava sobre o grande milagre do vale de ossos secos, onde Deus levou o profeta naquele vale, e conduziu o profeta em todo aquele vale seco, aquele vale de ossos secos, sequíssimos, e depois dele contemplar tudo aquilo, ele pergunta para o profeta, né, dizer que é o pode esses ossos reviverem? Pode? E aquele foi tão confrontante com o profeta, que o profeta, ele não ousou a dizer nem que sim, nem que não, porque era uma pergunta muito difícil, como é que você vai contemplar ossos sequíssimos, eu acho que eram aqueles ossos já, branco, de tão velho, de tão sem vida, você vai, eu acho que ele pensou, eu não vou dizer que sim, porque o negócio está muito feio para dizer que sim, mas também não vou dizer que não, porque eu contemplei já grandes coisas do Senhor, ou então ele ousou nem sequer dizer, e ele disse, Senhor, tu sabes, né, e o Senhor realmente sabe todas as coisas, e acontece que Deus mandou o profeta profetizar o vale, né, que iria ter vida, eu estou trocando em miúdos, que iria ter vida naquele vale, e o profeta profetizou, e houve vida naquele vale, e o profeta ouviu um barulho, e era um barulho de ossos se juntando, e eu fico imaginando o que era, o dedinho pertinho do dedão, tentando se juntar, procurando ali o pé, procurando a canela, sei lá, procurando o fêmur, eu não entendo de anatomia, mas eu sei que é mais ou menos isso, porque ficou tudo perfeito, o Senhor não ia fazer de qualquer forma, então o Senhor ia juntar cada parte no seu devido lugar, e depois foram criados veias, carnes, pele, e vida, o sopro de vida, e aquele vale de morte, foi transformado em um vale de vida, que coisa maravilhosa, né, mas a nossa irmã Lidiane não pregou sobre isso, ela pregou em Ezequiel 37, mas não pregou sobre isso, e eu disse, Senhor, eu não consegui dirigir essa palavra, digerir essa palavra, porque foi muito forte ainda, eu estou todo dia meditando um pouco, e ainda aprendendo muito sobre aquela palavra, eu não vou conseguir ministrar, porque eu estou pensando nessa palavra, aí o Senhor falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o, digamos assim, o lado B daquela palavra, vamos dar continuidade àquela mensagem, que foi tão profunda, aquela revelação, né, então foi falado muito, em vale, né, então deixa eu ver aqui, eu fiz algumas anotações, porque eu orei, e o Senhor realmente foi acrescentando no meu coração, eu disse, não Senhor, deixa eu anotar, senão eu vou, eu vou me perder, e o desejo do meu coração, irmãos, é que vocês possam realmente, absorver aquilo que o Senhor colocou, dentro do meu coração, porque foi maravilhoso, né, e assim, o Senhor é assim, antes, né, da gente falar, antes de ministrarmos, nós já fomos ministrados, né, nessa palavra, o Senhor primeiro começa, em nós, a trabalhar essa palavra, amém, igreja, então deixa eu só ver aqui, Zé e S7, antes de abrir aqui, irmãos, eu queria só falar uma coisa aqui, que eu anotei, eu não estava nem com o papai no dia da pregação, mas me chamou tanta atenção, que eu anotei, eu vou compartilhar lá com os irmãos, que assim, dentre algumas coisas que a irmã Lidiane falou, muitas coisas chamaram a atenção, mas teve uma coisa que eu achei assim, tão interessante, né, porque assim, ela tirou os holofortes do milagre, da transformação, da morte, da vida, e colocou o holoforte no homem, no profeta, né, ou seja, em nós, né, então ela falava do profeta que foi levado por Deus ao vale, no vale, e ele passou por todo aquele processo de vale, foi como a irmã no começo também falou, que Deus está, muitas vezes comando o nosso ombro lá no vale, muitas vezes nós não sentimos a mão do Senhor no nosso ombro, mas não quer dizer que ele não está, né, mas ela falava que vale, é, são pontos que ela levantou e que eu acho que a gente pode refletir sobre ele, ela falava que vale, que assim, que é o Senhor que nos leva para o vale, né, e isso é muito forte, é o Senhor que nos leva para o vale, mas na frente a gente vai entender isso, outra coisa que ela falou, é que vale, é algo particular de cada um de nós, mas no deserto a gente até pode ir acompanhado, como foram os 40 anos do povo de Israel, né, 40 anos, uma multidão, no deserto você pode até ir acompanhado, mas no vale, meu irmão, é algo muito particular, onde ela citou que nem o seu cônjuge vai com você, porque Ezequiel era um homem casado, mas a mulher dele não estava no vale com ele, então vale algo muito particular para cada um de nós, amém irmão, eu estou indo muito depressa, vocês estão me entendendo, graças a Deus por isso, viu irmão, tem uma preocupação que vocês não me entendesse, outra coisa que ela falou interessante, é que o tempo que nós passaremos no vale, vai depender de quem, quem lembra, quem estava aqui, vai depender de quem, de quem, de nós, quanto mais eu rejeitar esse vale, mais tempo eu vou ficar nele, quanto mais eu me estribuchar nesse vale, mais tempo eu vou ficar nele, quanto mais eu fizer beicinho nesse vale, mais tempo eu vou ficar nele, então depende de mim, da minha postura, né, outra coisa que ela falou que é muito interessante, é que no vale tem milagre, amém irmão, é verdade, no vale tem milagre, acabamos de ler o milagre, né, outra coisa é que no vale tem vida, amém, e principalmente irmãos, essa é a melhor, o vale tem fim, todo vale tem um fim, e glória a Deus por isso, né, então assim, é exatamente aqui, que a gente vai começar, digamos assim, o lado B, dessa ministração, que a irmã Lidiane começou semana passada, né, então assim, a gente vai estar falando, e eu até coloquei, se eu fosse colocar um tema, eu chamaria assim, saindo do vale através da oração, então, vamos ver aqui, deixa eu ver o que eu pontuei aqui, você pode até assim, me perguntar, o que é que tem a ver, irmã Paloma, o vale com a oração, absolutamente tudo a ver, tudo, tudo a ver, sabe por quê? Porque irmãos, eu posso até entrar no vale, sem orar, não posso? Eu posso, vocês podem responder também, se preocupe não, viu, eu posso entrar no vale sem orar, posso, eu posso ficar no vale sem orar, mas eu saio do vale, se eu não orar, eu não saio do vale, se eu não orar, então assim, tem tudo a ver, o vale com oração, e a gente vai tentar falar um pouco mais hoje, sobre a saída do vale, através da oração, amém? Vocês estão me entendendo irmãos? Glória a Deus, que bom, só pegar aqui, então assim, eu comecei, eu coloquei uma coisa interessante, não é que eu esteja achando que os irmãos não saibam, o que é oração, mas, eu acho importante a gente, digamos assim, começar do começo mesmo, para sermos bem objetivos, e o que é oração? A oração, irmãos, eu peguei o conceito dela, bem bonitinho, é o estabelecimento de um diálogo, entre o homem e Deus, então, oração é estabelecimento de diálogo, entre o homem e Deus, interessante que a gente viu, que o conceito diz que é, o estabelecimento de um diálogo, e o que é um diálogo? É quando duas pessoas conversam, uma pergunta, outra responde, outra responde, outra pergunta, é um diálogo a nossa oração, e não um monólogo, e o que é um monólogo? É quando eu me baixo, é quando eu converso comigo, eu converso só comigo, é aquela oração que eu entro no quarto, e falo, 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 e vou embora desse Jesus falando sozinho, Espírito Santo, eu não espero para ouvir o Senhor, porque no diálogo é assim, um fala, quando eu converso com a mamãe, eu pergunto, ela responde, aí faz outra pergunta, ela me pergunta, aí a gente tem a possibilidade de ter um diálogo, e a oração é exatamente assim também, irmãos, a gente precisa estar na presença de Deus, entendendo que a oração é uma conversa, que não é só você que fala, o Senhor também fala, amém, irmãos? Eu coloquei assim, que a oração no vale, eu estava meditando, a gente falou sobre a oração, e a oração de quem está no vale é diferente, Deus confirmou isso, a irmã Marceline falou isso no começo, irmã, quando a gente está na situação difícil, está apertado, a gente conversa tanto com Deus, ou a irmã foi outra pessoa que falou para mim hoje mais cedo, a gente, eu acho que foi outra pessoa, a gente ora diferente quando está passando por um momento difícil, a gente ora com mais intensidade, quando a situação está apertada, parece que depois que dá uma acalmada, a gente fica assim, mais dispersa, a vontade de orar já não é tão grande, assim, quando nós estamos no vale, a nossa oração é tão profunda, não é verdade? Eu acho que com todo mundo é assim, quando a gente está no vale, a nossa oração é, Deus, é tão emotiva, é tão verdadeira, tão quebrantada, Deus, eu não aguento mais, é algo mais ou menos assim, Deus, está doendo demais, Deus, eu não aguento, eu não estou mais a suportar, Senhor, me tira desse vale, não é? Não é assim que a gente ora, mais ou menos, e Deus diz, calma, filho, eu estou aqui, filho, eu estou te ouvindo, talvez você nem saia desse vale agora, mas eu vou ficar lá contigo, eu vou te dar força para suportar esse vale, então no vale, a gente tem um, é incrível como a gente entende perfeitamente, como é que funciona esse diálogo, com o Senhor, amém irmãos? Então assim, para não ficar só nas minhas palavras, eu fui ler, duas passagens da Bíblia, que falam muito profundamente sobre oração, e queria trazer essa oração, aliás, esses dois exemplos, para a gente entender melhor, essa relação de vale e de oração, e como esse negócio dá certo, e como funciona esse negócio, aí eu queria pedir para a irmã Lisier, abrir a Bíblia dela, em 2 Reis, capítulo 20, e ler do verso 1 ao 5, por gentileza, irmã Lisier, ler bem alto, para todo mundo ouvir, quem quiser abrir também para ir acompanhando, 2 Reis, capítulo 20, verso do 1 ao 5, olha só irmão, meditem, que é para entender, qual é a relação que eu vou fazer, irmão, essa palavra, eu já li muitas vezes, essa oração de Ezequiel, e essa oração sempre, sempre me emocionou, eu sempre choro quando eu leio essa oração, porque ela é muito profunda, é pena que o tempo, não nos permite, ficarmos nessa oração, porque certamente, se a gente for analisar aqui, versículo por versículo, cada versículo, vai nos falar uma coisa profunda demais, mas assim, faça isso em casa, em casa, leia, abra sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 20, e leia, não só do 1 ao 5, mas leia toda a história, a oração de Ezequiel é algo profundo, sobre oração, revela, uma das orações da Bíblia, que mais revela o poder da oração, então assim, não vamos nos deter, em toda a história, em todo esse capítulo, mas o que nós temos aqui, amados, nós temos, trocando em minutos, nós temos a história de um homem, um rei, um homem que teve experiências profundas, com o Senhor, um homem que teve muitas vitórias, um homem que, que era, era poderoso demais, mas ele, ele estava, estava passando, por um vale, e não era um vale qualquer, acabamos de ler que o vale dele, era um vale de, morte, né, a Bíblia diz que era uma enfermidade, para a morte, não foi isso que acabamos de ler, então não era um valezinho qualquer não, era um vale, de morte, né, então a gente vê que esse homem está passando por um momento difícil, e era um homem de Deus, não era, não era um homem qualquer, era um homem de Deus, se você ler o contexto, você vai ver, é tanto que no final, na resposta, né, quando o Senhor manda Isaías voltar, ele vai dizer, ao meu servo, era um homem de Deus, e esse homem de Deus estava passando, literalmente, pelo vale da sombra da morte, né, e ele devia estar em seu coração, desejando, uma palavra do Senhor, de cura, era isso que ele desejava, não, não tem, não precisa dizer, né, está nas entrelinhas, tem coisas que estão implícitas, ele queria, quem é que estava morrendo quer ser curado, né, só que aí, o profeta chega lá, o profeta Isaías chega lá, e ele deve ter imaginado, acredito que a minha cura chegou, a minha cura chegou, só que a palavra do profeta, irmão, qual foi? Põe tua casa em ordem, porque morrerás, e não viverás, na João Ferreira de Almeida, fala dessa forma, diferente da da irmã, põe a tua casa em ordem, porque morrerás, e não viverás, que palavra, como assim, como assim, como assim, como é que, que profecia tão difícil, essa de se ouvir, né, um homem, um servo de Deus, escuta essa palavra, só que esse homem, ele tomou uma posição, é, que foi decisiva, ele virou-se para a parede, isso não está, está aqui, ele virou, mas na Bíblia não diz, se ele estava deitado, ou não, mas eu acredito, que como a enfermidade dele, era de morte, para morte, devia ser uma enfermidade muito grave, que se ele só se virou para a parede, irmãos, é porque ele devia estar prostado, né, talvez ele nem andasse mais, senão a Bíblia teria dito que ele o que, fazia como, é, Davi, como é que Davi fazia, quando queria orar, botava o rosto no pó, mas a Bíblia diz que esse homem não, ele virou o rosto, para a parede, e ele fez o que, o que foi que ele fez, irmão Elisir, acabou de ler, ele orou ao Senhor, ele orou ao Senhor, e não foi uma oração muito longa, a gente acabou de ver, que são poucas linhas a oração dele, ele disse mais ou menos assim, Senhor, Tu sabe que eu tenho guardado o meu coração, eu tenho sido fiel a Ti, eu tenho guardado a Tua Palavra, não foi uma oração assim, tão longa, mas certamente foi uma oração muito sincera, foi uma oração muito profunda, foi uma oração diferente, sabe por que eu sei disso? Porque sequer o profeta tinha saído do pátio, do palácio, e Deus disse, volta Isaías, volta Isaías, e diz ao meu servo, que eu ouvi a sua oração, e que eu ouvi suas lágrimas, não é maravilhoso isso? Irmãos, eu vejo aqui, que a oração, de um coração quebrantado, ela move a mão de Deus, a oração de um coração quebrantado, ela toca o coração de Deus, a oração de um coração quebrantado, ela muda a sentença, e mudou a história desse homem, que ia morrer, mas ele morreu depois, logicamente, como o Lázio que foi resultado, mas também morreu, mas nesse vale aqui, ele não morreu, amém irmãos? Glória a Deus, deixa eu ver aqui, o que mais que a gente pode falar, acabei anotando muita coisa, e não dá para falar tudo, primeiro Samuel, capítulo 1, do 9 ao 11, lê, que foi ler, por gentileza, lê em voz alta, para todo mundo ouvir, primeiro Samuel, capítulo 1, verso, do 9 ao 11, Nesses poucos versículos que ele leu, já deu para a gente perceber uma coisa, que Ana já estava no vale há algum tempo, Ana já estava no vale há algum tempo, esse segundo exemplo, irmãos, é de Ana, todo mundo conhece a história de Ana, ela já estava no vale há algum tempo, isso é comprovado em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 7, que diz assim, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a procurava, e ela chorava, e não comia, resumindo, a história de Ana, ela era casada com Eucana, e Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana, todos os anos ele subia, para sacrificar ao Senhor, e nessa ocasião, Penina por ter filho, sempre humilhava Ana, sua rival, e ela sempre ficava, não diz aqui tudo que ela dizia com ela, mas certamente era muito ofensivo, porque Ana era humilhada, a Bíblia diz que Ana era humilhada, e ela sofria, a Bíblia diz que ela sofria de tal forma, que ela nem tinha apetite para comer, ela sofria, e o vale que a Ana passa aqui, foi um vale bem longo, às vezes irmão, a gente está no vale há uma semana, e já diz assim, Deus eu não aguento mais esse vale, já está com uma semana, está há muito tempo, aqui a gente está lendo, que Ana já estava há anos, anos após anos, Ana estava nesse vale, não era um vale qualquer não, talvez hoje para nós, na nossa sociedade, ser estéreo, não é algo tão, sei lá, tão difícil, tão ruim assim, porque hoje é comum, você ir ali adotar uma criança, mas nessa época não, nessa época a mulher que não gerasse filho, ela era o quê? humilhada, era tida como amaldiçoada, todo mundo dizia, essa mulher deve ser amaldiçoada, porque ela tem útero seco, estéreo, ela não gera filho, então ela sofria preconceito por isso, ela era humilhada, ela era desprezada, ela sofria, agora sim, ela passou muitos e muitos anos, a Bíblia diz que foram muitos e muitos anos, nessa situação, mas assim, o que mais me chama a atenção na história de Ana, é que apesar de todo o sofrimento dela, apesar de tudo que ela passava, apesar de tanta humilhação, de tanto desprezo, de tanto a sua inimiga, está lembrando a ela, o quanto ela era insignificante, o quanto ela era estéreo, em nenhum momento da Bíblia, da história de Ana, vai falar que Ana orava, se você perceber, é só mais na frente, que vai falar que Ana orou, deixa eu mostrar aqui para vocês, a Bíblia diz que Ana, amargurada, chorou muito, e orou, mas isso só acontece, irmão, nos versos, 10, e 11, vai dizer assim, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção, a humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor, todos os dias, vai contar que ano após ano, ela vivia naquela situação, mas não dizia que ela orava, não é verdade, só aqui que vai dizer, que ela amargamente, orou, e chorou, ao Senhor, só aqui, foi só aqui que Ana tomou, um posicionamento, e fez diferente, ela não mais, talvez ela não mais, estivesse tomando a postura de antes, mas ela, ela realmente se quebrantou, e ela estando lá, orando, mais na frente vai dizer assim, vai dizer assim, e ela continuou orando, ela orava, 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 e mais na frente diz, e ela continuou orando, então foram muitas horas de oração, que ela passou, muitas horas derramadas, na presença do Senhor, a ponto de não ter mais voz, porque a Bíblia diz que, nesse segundo momento, Ana orava em silêncio, Ana só mexia os lábios, sabe, só movia com os lábios, sabe quando vale, é tamanho, que você já chorou tanto, que já perdeu a voz, que você não aguenta mais os olhos, de tanto arder, de tanto derramar lágrimas, é assim que eu vejo essa mulher, nessa situação, ela estava chorando, desesperadamente chorando, e chegou no ponto, de não ter sequer mais voz, e o sacerdote ali, olhou para ela, viu, ela observou, ela de longe, a Bíblia diz que ele, em outras palavras, ele estranhou, há tanto tempo, que ela estava orando, que ela estranhou, e o mover de lábios dela, chamou a atenção do sacerdote, e ele pensou, que ela estava embriagada, ele pensou, que ela estava, bêbada, e ela vai dizer que não, meu senhor, eu sou uma mulher amargurada, meu vale é profundo demais, sacerdote, tu não imagina, como meu vale é profundo, e ela contou, um pouco da história dela, para o sacerdote, o sacerdote, se compareceu daquela mulher, e liberou, uma palavra, sobre a vida dela, ele liberou, uma palavra, sobre a vida dela, ele orou por ela, além dela ter orado muito, ele disse, mulher, que Deus atenda, o teu pedido, que Deus, conceda o pedido, do teu coração, e ela foi para casa, e Deus assim o fez, e deu um filho, a essa mulher, e não foi um filho qualquer não, foi Samuel, o profeta Samuel, o único na Bíblia, que teve três ministérios, juiz, sacerdote, e profeta, o único na Bíblia, que teve três ofícios, Samuel, e ela realmente, cumpriu a palavra, ela fez um voto, ela tomou uma posição, de fazer um voto, com o Senhor, e o Senhor, honrou, aquela mulher, pela postura, que ela fez, nós sabemos, que o Senhor, é um Deus de aliança, é um Senhor, que gosta de, de fazer, de fazer aliança, com o seu povo, Ele diz, fazer e prova de mim, Ele é um Senhor, que honra, a aliança, Ele cumpre, quando Ele promete, Ele cumpre, e a gente vê isso, em várias passagens, da Bíblia, então, irmãos, eu, eu queria aqui, encerrar, dizendo o seguinte, que Deus, Ele muitas vezes, Ele nos permite, ir para o vale, como a irmã falou, uma irmã aqui falou, não foi Ele que levou, Ele permitiu, as situações, que Ele leva, as situações, que Ele só permite, Jesus, Ele foi levado, naqueles 40, naqueles 40 dias, foi para um, a Bíblia diz, deserto, e há momentos, que o deserto, se confunde com o vale, não é verdade? Há momentos, que a gente não sabe, mas o que é deserto, nem o que é vale, porque, há momentos, que eu acho, que a gente está nos dois, ao mesmo tempo, é no deserto e no vale, porque o negócio é tão estreito, né irmã, que eu acho que é deserto e vale, né, mas assim, eu queria encerrar, dizendo o seguinte, que Deus, Ele muitas vezes, nos leva ao vale, ou permite que estejamos, passando por esse vale, sabe para que irmão? Para nos falar, de amor, né, então assim, é, você pode até entrar, aquilo que eu falei no começo, no vale sem orar, e você pode permanecer, no vale sem orar, mas você, amado, não vai sair desse vale, se você não assumir, uma postura de oração, o povo de Deus, da atualidade, é um povo que ora muito pouco, se você for ver, as biografias dos homens de Deus, dos homens que fizeram história, que mudaram a história, né, dos avivamentos, eram homens que oravam, e oravam, e oravam, e no dia que eles tinham mais coisa para fazer, eles oravam em dobro, e nós fazemos diferente, o culto mais especial, é o culto de oração, não é nenhum outro, meu irmão, é o de oração, e é o culto que tem menos, menos gente, é o culto menos valorizado, não é verdade? Agora, outra coisa importante, a tua vida de oração, melhor dizendo, não é o tempo de crente, não é o tempo que você, levantou a mão, e confessou Jesus como salvador, que diz, quão crente você é, o nível de crente que você é, mas é o quanto você ora, é a sua vida de intimidade com Deus, que revela o nível de crente, que você é, e isso é muito pessoal, eu preciso dizer isso para você, isso é muito pessoal, não é o pastor, que vai te convencer disso, não é o teu líder de célula, que vai te convencer disso, você tem acesso a palavra de Deus, e na palavra de Deus, o Senhor fala, a todo momento, a importância da oração, você vai ver na palavra de Deus, que os homens que venceram, foram homens que oraram, me mostre um, um, que era homem de Deus e não orava, me mostre um, Davi era homem segundo o coração de Deus, e era o homem que mais orava na Bíblia, não era, não era, é, santo, porque quem lê a história de Davi sabe, qual sanguinário ele foi, dos crimes que cometeu, adúltero, assassino, mas ele se arrependia, quebrantava o coração diante de Deus, e orava, de forma, que tocava o coração do Senhor, e Deus amava aquele homem, e Deus amava aquele homem, amados, quando nós aceitamos Jesus, nós oramos, não é assim, sabe, a gente tem sede do Senhor, é como eu ligo uma vez uma história, quando você aceita Jesus, você convida Jesus a entrar na sua casa, o teu, o teu espírito, né, em você, aí você diz, entra Senhor no meu coração, é a tua casa, teu coração é a tua casa, vem fazer morada, e você, muito alegremente recebe o Senhor, e apresenta os cômodos da casa, para o Senhor, e dá lá o quarto reserva de hóspede para o Senhor, diz Senhor aqui é o teu quarto, fica à vontade, e você senta com ele na área, de visita, vocês tem lá um cantinho, uma sala de estar, e lá você se senta com Jesus, todos os dias, para conversar com ele, e você chega do seu trabalho, todos os dias, e diz para ele, como foi seu dia, como maravilhoso foi seu dia, ou quão difícil foi seu dia, e ele sempre está lá, sentado na cadeira, te esperando, para contar como foi seu dia, para falar das suas dores, das suas dificuldades, para dizer que não está aguentando mais, também, para chorar, sabe o que aconteceu, o tempo passou, e a igreja do Senhor, se envolveu com outras coisas, a igreja do Senhor, está ocupada demais, para sentar, na área de estar com Jesus, na sala de estar com Jesus, a igreja do Senhor, tem estado ocupada demais, irmã Marcilene, é por isso que a igreja, em dias de culturação, é tão vazia, porque a igreja, tem outras coisas, mais importantes para fazer, e o teu visitante, meu irmão, que um dia você convidou, para entrar no coração, ele está lá, na tua sala de estar, sozinho, esperando você voltar, amém, irmão, dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que é uma palavra de confronto, porque me confronta também, mas irmã, nós precisamos despertar, o crente que não ora, ele não vai para o céu, está sentado, num banco de igreja, não te dá, passaporte para entrar no céu, o diabo, crê que estremece, Jesus está às portas, nós ouvimos isso, todo dia, os sinais, mostram, se cumprem, todos os dias, mesmo assim, nós deixamos, para orar, quando estamos no vale, não espere, irmão, entrar no vale, para orar não, ore, antes de entrar no vale, porque quando você entrar nele, você vai sair vivo, olha como o Jó saiu do vale, dele, ele diz, eu te conheci, só de ouvir falar, mas depois do vale, ele era assim, ó, com Deus, mas eu sou de dizer outra coisa, eu não sei se tem alguém aqui passando pelo vale, mas, se não está passando, já passou, e se não passou, vai passar, porque a vida de crente é assim, mas meu irmão, depois de um vale, tem outro vale, as under, o menos, o menos, é assim, prohh, e se não inherit,